Agora chegou o momento, o momento da Bruna dizer quem vai ser o próximo eliminado. Música de tensão. Quem ela quer aqui nesse palco na semana que vem. Ó, Bruna, fica bem aqui nos potes de luz, bem linda pra frente, mais um pouquinho pra frente. Muito bem. Agora, como Tadeu Schmidt, dê o seu discurso e depois diga o nome de quem você quer que seja o próximo eliminado. Ó, sua câmera, essa aqui que tá bem aqui na sua frente. Vamos lá. Bom, eu vou falar o nome de uma pessoa, eu não sei, eu acho que ele não vai ser eliminado na semana que vem, não. Mas assim, quando eu ver essa pessoa aqui, eu vou ficar bem feliz. Eu diria o seguinte discurso, é... Quando você ganha uma liderança, você tem que fazer dela, você tem que ter personalidade de poder justificar o seu voto com a sua vontade. E não com as palavras do amiguinho. Então, assim, o eliminado de hoje é o barão Lucas Piscadinha. Toma, Lucas, eliminado, vem da Piscadinha aqui fora, meu garoto. É, olha aí, nosso sungas. Te surpreendeu, Ana Clara? Você achou que vinha o Gustavo aí ou você já sabia que ele ia? Bom, achei pertinente ela colocar o Lucas. Não sei se ele vai ser o próximo eliminado, né? É, não vai ser, não. Olha, a gente teve uma galera acertando, sabia? É? É, teve uma galera que acertou. Bom, assim... Acho que ninguém acertou você. Não sei se eu me estressei do jeito que eu deveria, mas assim, vocês entenderam, né? Foi bom, deu pra entender e a gente sacou bem o momento que você tava querendo dizer pra ele, citar. Apareceu até na edição. Realmente rolou uma conversa ali que ficou no fundo da cabeça de Lucas. Baron of the Little Wink, como dizem as mais línguas. O grande usador de roupão. Ossungas desta edição. Exatamente. É, faz parte.